Música Governo Lula completa 100 dias e presidente anuncia pacote de obras para acelerar o crescimento econômico e volta a criticar a taxa de juros. E você vai ver também. Produção de veículos cresce, mas setor luta para recuperar estágio pré-pandemia. Música Campanha de imunização contra a gripe e influenza começou hoje em todo o Brasil. China cerca Taiwan com navios de guerra e munição real e aumenta a escalada de tensão com os Estados Unidos. Ouvir música durante momentos estressantes pode melhorar o humor e reduzir o estresse. Agora no Jornal das 18h30. Música Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Em balanço de 100 dias de gestão, o presidente Lula disse hoje que o governo vai anunciar até o início de maio um pacote de obras para acelerar o crescimento econômico e a geração de empregos no país. E voltou a criticar a taxa de juros no Brasil. As declarações foram feitas em um evento em Brasília. Como parte da data simbólica que marca os 100 dias de governo, o presidente Lula convocou os 37 ministros para uma cerimônia no Palácio do Planalto. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que acumula a pasta do desenvolvimento, indústria e comércio, e os líderes do governo no Congresso também participaram. Em um pronunciamento na abertura da reunião ministerial, o presidente Lula destacou as ações realizadas pelo governo nesses primeiros 100 dias de mandato. No discurso de pouco mais de uma hora, Lula citou novas medidas que o governo quer tomar em áreas como saúde e educação. Um meio ambiente disse que o Brasil vai ser referência mundial em sustentabilidade. O Brasil voltará a ser referência mundial de sustentabilidade em enfrentamento das mudanças climáticas e cumprirá as metas de redução da emissão de carbono no desmatamento zero. Nós temos um compromisso até 2030 de chegar ao desmatamento zero na Amazônia. Lula disse que está confiante que o Congresso vai aprovar o novo marco fiscal do país, que traz as regras para o equilíbrio das contas públicas. E voltou a criticar a atual taxa de juros do país de 13,75%. Eu ia trazer os bancos públicos hoje nessa reunião. Eu pensei em convidar o BNDES, o BASA, o BNB, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, porque nós precisamos criar na sociedade brasileira a ideia de que esses bancos são públicos e que esses bancos têm uma finalidade diferente dos bancos privados. A gente não quer que esses bancos percam dinheiro, a gente não quer que esses bancos sejam deficitários, mas esses bancos não podem emprestar dinheiro às mesmas custas dos bancos particulares. O evento dos 100 dias é a última agenda pública do presidente antes da viagem à China. A comitiva presidencial embarca amanhã. E olha só, a produção de veículos cresceu 20% em março na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as vendas subiram 35%. Apesar da evolução, os números mostram que o setor ainda opera abaixo do estágio anterior à pandemia. Ao todo, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores registrou um total de quase 222 mil unidades entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Após os resultados ruins do início do ano, algumas montadoras começaram a segurar a produção no mês passado para evitar acúmulo excessivo de estoques em meio ao impacto dos juros mais altos na demanda. Apesar disso, o volume manteve-se superior ao do ano passado, quando a maior irregularidade no fornecimento de componentes eletrônicos limitou a produção do setor. De acordo com a Anfávia, o aumento se deu porque a base de comparação é muito baixa, já que em março do ano passado faltavam carros nas concessionárias. Em um cenário com preços e juros altos, a procura por carros usados disparou no Brasil. Preços, juros altos e a dificuldade de crédito para a compra de veículos zero quilômetro são alguns dos motivos para o aumento das vendas dos usados. Não aqueles seminovos, mas os modelos com mais de 10 anos de uso. Segundo a FENABRAVE, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Esse mercado ganhou força nos últimos 4 anos, quando a comercialização dos chamados jovens usados caiu de 64% do total das vendas em 2019 para 51% no ano passado, enquanto a participação dos carros acima de uma década de uso nesse mercado passou de 36% para 49% no mesmo período. A faixa que ganhou mais força foi a de carros de 11 a 15 anos de uso. Agora, em 2023, o destaque foi dos automóveis acima de 13 anos, que entre janeiro e março corresponderam a quase 22% das transferências de propriedade. Foram 3.360.000 unidades transferidas no período, de acordo com a FENALTO, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. Essa mudança na aquisição de veículos que vem do menor poder aquisitivo da população preocupa órgãos como a FENABRAVE, já que, como pontua a entidade, automóveis mais velhos são menos seguros, poluem mais e são grandes responsáveis por congestionamentos, por quebrarem em vias públicas. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira com investidores de olho na perspectiva de alta dos juros nos Estados Unidos após divulgação de novos dados fortes de emprego no país. A moeda norte-americana subiu 0,17%, cotada a R$ 5,06 na venda. E na última semana, o Banco Central registrou um novo recorde diário de operações via PIX. Foram mais de 122 milhões de transferências em 24 horas. Ao todo, foram transferidos R$ 62,8 bilhões via modalidade. O recorde anterior tinha sido registrado em 20 de dezembro, quando 104 milhões e 100 operações foram realizadas em um único dia. Conforme o Banco Central, a ferramenta é segura, já que todas as transações ocorrem por meio de mensagens assinadas digitalmente e que trafegam de forma criptografada em uma rede protegida. O Ministério da Fazenda e o Banco Central já anunciaram que deve entrar em vigor neste ano o PIX parcelado, mas a modalidade ainda não está em operação. Desde o lançamento do PIX, são 591 milhões de chaves cadastradas no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais do Banco Central. E falando agora sobre saúde, olha só, a campanha de imunização contra a gripe e influenza começou hoje em todo o Brasil. O Ministério da Saúde quer intensificar a vacinação antes da chegada do inverno. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil há mais de 80 milhões de pessoas que devem se vacinar contra a gripe A. A meta é de atingir pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários, ou seja, aqueles que têm mais riscos de desenvolver a forma mais grave da doença. Entre os alvos da campanha estão pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, trabalhadores de saúde, professores, gestantes e puérperas. Também fazem parte do público prioritário povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, militares, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, profissionais do sistema penitenciário, pessoas privadas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas. E veja a seguir, China cerca Taiwan com navios de guerra e munição real e aumenta a escalada de tensão com os Estados Unidos. E ainda, ouvir música durante momentos estressantes pode melhorar o humor e reduzir o estresse. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Desequilíbrio entre os dois aeroportos mais importantes do Rio de Janeiro gera prejuízo e autoridades debatem a privatização. O aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, vem perdendo um número grande de passageiros a cada ano. A movimentação no Galeão caiu cerca de 65% nos últimos oito anos e os números indicam prejuízos para a cidade. Por outro lado, o Santos Dumont, com mais de 10 milhões de passageiros em 2022, vem apresentando problemas como longas filas, falta de pontualidade e cancelamento de voos, o que também gera prejuízo e desconforto para quem frequenta o terminal. Para Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, a situação é preocupante. Segundo ele, o governo federal vai tomar medidas para que o Galeão volte a ser referência no país. Já o prefeito Eduardo Paes defendeu a privatização do Santos Dumont e um maior equilíbrio na distribuição dos voos. A ideia do governo é tratar do problema no próximo dia 24 de abril, quando está marcada uma reunião na Secretaria Nacional de Aviação Civil com a presença do ministro Márcio França, o governador Cláudio Castro e o prefeito do Rio, Eduardo Paes. E olha só, agentes da delegacia do Catete prenderam três suspeitos de anunciar e vender celulares roubados pelas redes sociais. Segundo a polícia, Amaro Santana de Conceição Filho, Nádison Faustino dos Santos e Gabriel Borges dos Santos faziam parte de uma organização criminosa que agia no metrô da Zona Sul. As vítimas eram atraídas por conta dos preços abaixo do mercado. Os criminosos entregavam os aparelhos, apressavam as vítimas para fazerem o pagamento e iam embora. Os celulares, na verdade, eram bloqueados. E quando as pessoas percebiam isso, já era tarde demais. A polícia pede para quem foi vítima desse tipo de golpe, procure a delegacia do Catete para registrar a ocorrência. Eu fico por aqui e amanhã retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações e ótimo início de semana para você. Até amanhã. E agora a gente fala sobre a situação no Maranhão. Os temporais e as cheias de rios importantes levaram 64 municípios a decretar situação de emergência. Neste domingo, o presidente Lula sobrevoou algumas áreas afetadas e prometeu enviar mais recursos. Até o momento, seis óbitos foram registrados em decorrência dos temporais. Mais de 35 mil famílias em 64 municípios estão desabrigadas no Maranhão devido às fortes chuvas que atingem o Estado nessas últimas semanas. A situação levou o governo do Estado e o governo federal a decretar situação de emergência. Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou cidades como Trisidela e Pedreiras para conferir de perto os estragos que atingem milhares de famílias. Acompanhado do governador do Estado, Carlos Brandão, e da Comitiva Federal, Lula visitou um alojamento em Bacabal, uma das cidades mais afetadas pela enchente e onde estão abrigadas centenas de famílias. De acordo com a Defesa Civil do Maranhão, 64 cidades maranhenses estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas. Apenas uma delas, Boritikupu, cidade a 415 quilômetros de São Luís, está em situação de calamidade pública. Na região, grandes crateras que geram abismos de até 70 metros de largura e 500 metros de profundidade, conhecidas como Vossorocas, ameaçam engolir a cidade. O governo do Maranhão estima que até domingo, 7.757 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas por causa dos temporais. E nos destaques internacionais, a China concluiu hoje os três dias de exercícios militares em torno de Taiwan. Pequim começou as simulações depois que a presidente do país se encontrou com a presidente da Câmara dos Estados Unidos. A China cercou totalmente a ilha de Taiwan com navios e aviões de guerra e munição real durante o terceiro dia de exercícios militares que realiza na região. Durante as manobras, 200 voos de aviões de guerra chineses foram registrados no espaço aéreo taiwanês e simularam o fechamento da ilha. Segundo as forças armadas chinesas, esta foi a primeira vez que suas tropas fizeram um cerco total de Taiwan. Também foram usados porta-aviões Shandong que podem ser usados para impedir a entrada de militares estrangeiros ao país. O cerco e a artilharia pesada elevaram a tensão na região. Os Estados Unidos reagiram e anunciaram ter feito manobras com um destroyer em uma zona marítima no sul da China. Já os exercícios realizados pelas forças armadas chinesas ao redor de Taiwan foram os últimos de uma série de três que Pequim faz desde sábado na região, em reação à viagem que a presidente de Taiwan fez na semana passada aos Estados Unidos. O governo chinês reivindica Taiwan como parte de seu território, o que o governo taiwanês nega. E um tiroteio deixou cinco mortos num banco na cidade de Losville, nos Estados Unidos. Oito pessoas ficaram feridas. E somente neste ano, o território americano já sofreu mais de 140 ataques. O atentado ocorreu às oito e meia da manhã, dez e meia no horário de Brasília, dentro do prédio do Old National Bank. De acordo com a emissora CNN, algumas pessoas conseguiram se trancar no cofre do banco e ligaram para a polícia, que matou o atirador. Um oficial está entre os seis feridos levados ao hospital. Massacres a tiros são comuns nos Estados Unidos, onde cerca de 400 milhões de armas de fogo estão em circulação. O presidente Joe Biden pede que o Congresso aumente o rigor da lei e proíba a venda de armas de assalto, tais como fuzis, mas enfrenta forte oposição dos republicanos. E serviços de resgate na França encontraram um sexto corpo vítima de uma avalanche que aconteceu ontem à tarde nos Alpes. As causas do acidente estão sendo investigadas. Segundo as autoridades, entre os mortos estão dois guias de montanha apanhados pela neve que desceu do glaciar Armand 7. Socorristas foram chamados para ajudar nas buscas pelas duas pessoas ainda desaparecidas. Um grupo de oito saiu ileso, disse a prefeitura local. Nenhum alerta de avalanche foi emitido para a região pela autoridade meteorológica, mas uma combinação de calor e vento pode estar por trás do desastre. Um helicóptero e cães de resgate foram enviados ao local, embora a prefeitura tenha alertado que uma nova avalanche não pode ser descartada. E antes de encerrar, olha só, um estudo mostra que ouvir música durante momentos estressantes pode melhorar o humor, reduzir o estresse e auxiliar no tratamento da ansiedade e depressão. Acompanhe. Nas ruas é muito fácil encontrar pessoas ouvindo música a qualquer hora do dia. Estou vendo que você está de fone, provavelmente estou ouvindo música, tá? O fone indica a prática e tem gente que vive com ele no ouvido. Principalmente quando eu acordo e quando eu estou trabalhando. Existe essa disponibilidade no trabalho de eu ficar ouvindo música, então eu sempre estou ouvindo. No transporte de um lugar para o outro? Com certeza. Quer dizer, então, música está te acompanhando o dia inteiro, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir? Isso mesmo. Talvez isso explique o sorrisão no rosto da Bruna. Pelo menos é o que indica um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Viena, na Áustria, que encontraram evidências de que ouvir música realmente ajuda a relaxar. Portanto, reduz o estresse e melhora o humor. Para a realização do estudo, cerca de 700 participantes adultos, todos da Áustria e da Itália tiveram que utilizar um aplicativo de celular criado especificamente para esse fim, onde eles tinham que registrar os aptos de audição de música e também o humor do momento ao longo de uma semana, pelo menos cinco vezes ao dia. Pesquisas anteriores sugeriram que ouvir música pode sim reduzir temporariamente a sensação de estresse. Mas agora, os pesquisadores disseram ter encontrado evidências mais concretas dos benefícios das canções para a saúde mental. Como explica esta especialista no assunto? Porque a música vai ajudar você a distrair das suas preocupações do dia a dia. Além disso, ela diminui a atividade do sistema nervoso simpático, que é responsável por todo esse sistema de luta e fuga. Que é a reação do corpo quando a gente está estressado. A doutora diz que o estilo influencia no resultado, já que cada música libera um neurotransmissor diferente. Tem aquelas músicas que vão liberar o neurotransmissor GABA, que é o responsável pela calma, pelo relaxamento. Eu costumo dizer que são as músicas de meditação, de louvor, de orações. Por outro lado, as músicas agitadas estimulam o corpo e parecem dar mais energia. Essas músicas mais animadas, vamos dizer assim, elas liberam níveis altos de serotonina e dopamina. E aí, como consequência, você tem essa sensação de bem-estar, de felicidade e de prazer. Isso quer dizer que tem hora certa para ouvir cada tipo de música. As mais agitadas são recomendadas para o dia. E à noite, escolha uma bem tranquila, como faz a Bruna. Para dormir, eu gosto de músicas mais calmas, como o Lo-Fi. Mas será que toda música faz bem? O que importa é só o gosto de cada um? Que tipo de música você ouve? Variado. Sertanejo, Black, coisa de tudo. Estou ouvindo o Taylor Swift agora. É o que você costuma ouvir ou você é eclética? Ah, mais eclética, mas eu ouço bastante ela. Hip Hop, samba, de tudo. Tipo, dentro do bom gosto, sou eclética. A especialista em saúde mental diz que o problema não está no ritmo, mas na letra. Algumas músicas que têm umas letras mais pesadas vão fazer com que o cérebro fique mais acelerado. E essas músicas, dependendo do nível da letra, o que é que está escrito, qual a mensagem subliminar que está por trás dessa música, pode fazer o efeito contrário do esperado. Então, ele pode fazer o cérebro ficar mais estressado e mais preocupado. Fora isso, a médica afirma que música é tudo de bom. E não por acaso, virou terapia. Hoje a gente fala de musicoterapia. É muito comum ver isso nos hospitais onde a gente trata crianças e adultos com câncer. Onde a música vai trazer essa sensação de alegria. Um tratamento sem contraindicação, que pode ser usado por pessoas de todas as idades. Agora que você sabe que a música, ela melhora tanto o seu humor, tira seu estresse, vai ouvir mais? Sim, com certeza. Muito bacana. Vamos começar a semana bem ouvindo muita música boa. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e ótima noite para você. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri